Olá, hoje vamos falar sobre a escolha de câmeras. Esse é um assunto bastante pedido nos e-mails. Às vezes a pessoa quer começar a fotografar, mas não tem uma ideia muito boa do que vai fazer. Subiu então uma dúvida, com que base eu devo escolher? Para começar, melhor do que eu ficar indicando máquina A, B ou C, eu vou ensinar agora como é que você pode usar um site especializado, pode ser qualquer um, para ajudar na melhor escolha de modelos de câmera. Vamos dar uma olhada? Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre características de câmeras fotográficas, olhando essas descrições básicas das câmeras. Escolhi quatro câmeras aleatórias, duas são mirrorless, duas são com pentaprisma, típica. E a primeira coisa que nós vamos olhar aqui são as informações básicas. A primeira coisa que você vai se atentar, olhando as características das máquinas, é que se você for em um site como esse aqui, o dpreview.com, você vai poder colocar as máquinas lado a lado, e uma coisa bastante interessante é que algumas delas vão ter um review, com uma nota aqui. Então, isso pode ser um dos guias, uma das coisas que vão te dar um norte de como é que a máquina foi avaliada com características, em cima de características mais subjetivas, e outras bem objetivas, como ergonomia, tipo qualidade de imagem, aberração cromática, performance mesmo. Aqui você tem quando que a máquina foi lançada, então também é uma referência interessante sobre os lançamentos. Preço, sem dúvida, é um fator importante. Aqui nesse site, alguns dos preços são só sobre o corpo, e outros com uma lente de entrada. Então, tem algumas opções aqui de corpo e algumas opções de lente de entrada. Obviamente, preço é um fator mega importante, seria a sua primeira opção de escolha. A segunda opção de escolha é o fabricante. Aqui no Brasil, eu diria para vocês que a maioria das câmeras profissionais são o Nikon ou o Canon. Então, se você tem uma compra, onde você está pensando em revenda, faça como o carro, pense em uma compra dirigida nas marcas mais populares, que provavelmente você vai conseguir o melhor valor de revenda. Outras máquinas são de boa qualidade? Com certeza, às vezes até melhoram. A Fuji ultimamente tem arrebentado em termos de lançamento de máquina. A própria Panasonic, com as linhas de lentes da Leica, sou super fã, são máquinas fantásticas, mas já não sei quanto com relação à facilidade de revenda. Outra coisa importante é o tipo de corpo. Algumas têm pentaprisma, como são as mid-size SLR, tamanho médio, ou aquelas que não têm pentaprisma, elas são o que a gente chama de mirrorless, ou seja, não têm pentaprisma aqui, não têm espelho. Então, quando tem pentaprisma, a imagem vem e bate no espelhinho, e aí vai via um prisma até o visor aqui em cima. Então, é tudo basicamente ótico, você não tem nada eletrônico. Em mirrorless, você tem tudo eletrônico. A imagem chega, bate no sensor, e essa imagem vai até para um visorzinho que fica aqui atrás, onde ele representa a imagem que você está vendo. O sensor, aqui você vai ter uma descrição basicamente do tamanho do sensor, a variação que você pode ter da configuração do sensor, o aspecto da imagem, se a imagem vai ficar 1 para 1, 4 para 3, 3 para 2, 16 para 9, mas isso aqui você pode ajustar no Lightroom depois, tá? O número efetivo de megapixels que a máquina tem, a tecnologia que ela está usando para o sensor, essa é uma bem popular hoje em dia, né? O assessor é APS-C, ou 4-thirds, isso aqui tem tudo a ver com as lentes que você vai comprar depois, o tipo de processador, isso aqui não especificou nem para essa máquina, nem para essa máquina, mas aqui que está uma boa parte da inteligência e da dinâmica da imagem capturada aqui para ir para a memória, tá bom? Então, é bem interessante vocês estudarem o tipo de processador, tá? Com relação à imagem aqui, a quantidade de ISOs que você tem, algumas máquinas, câmeras, elas possuem um ISO estendido, que chamam de Boost, então essa aqui, por exemplo, você tem um ISO para baixo, né? O ISO 50 é um Low Eye 1, e o High 1 e o High 2 são ISOs mais altos, né? 12,800, 25,500, porque a faixa normal é de 100 a 6,400 nessa máquina aqui, tá bom? Número de White Balance e tipos de formato, é bem interessante que a câmera tenha um formato RAW, né? Isso é bem bacana para que a gente possa depois fazer um processamento legal. Quanto ao tipo de formato, aquela coisa, né? Quanto mais, melhor. Ótica, né? Tipos de autofocus também, quanto mais modos, melhor, né? Na prática, você vai usar 2, 3 aqui com mais frequência, né? Mas aí, você tem outras situações bem menos frequentes, específicas, você pode usar mais itens, né? Que tenha focos manual, poxa, isso aqui é muito interessante, né? É bem legal, porque tem que ter vezes que a máquina simplesmente não consegue se virar fazendo foco automático. Então, o foco manual ainda é show. Zoom digital, não dou muito valor para isso aí, porque eu, honestamente, nunca uso, só confio mesmo no zoom ótico, que eu acho que tem mais qualidade. Tá bom? Outro ponto que nós vamos ver, se o LCD é articulado ou não, eu acho isso aqui bem legal, já tive máquinas dos dois tipos, e eu gamei nesse totalmente articulado aqui, eu recomendo bastante. A minha atual é fixa, né? Não tem isso aqui, mas eu já experimentei, achei bem bacana, viu? Gostei muito. Tamanho da tela, obviamente, quanto maior, melhor, né? Número de pontos, quanto maior, melhor também, isso nem se discute. Tá bom? Outra coisa é o tipo de visor. Obviamente, se é uma SLR padrão, né? Aquilo que eu falei, ó, apelar prisma aqui. Sem a mirrorless eletrônico já era esperado, né? Cobertura do que você vai ver no visor, algumas não tem 100%. Por exemplo, essa Canon EOS 70D aqui, você vê, do que você vê no visorzinho, é 98% do que efetivamente vai ser capturado. Não é tanta diferença assim, né, gente? Então, duas características muito marcantes são o tempo mínimo de shutter speed, né? Quer dizer, se tira uma foto lá, você pode ficar com o... capturando até 30 segundos, né? Esse modelo aqui é até 60 segundos. Em média, é 30, tá, pessoal? Aqui, o contrário. Quanto rápido ele é o disparador, né? As mais tops são 1 sobre 8 mil, né? E as regulares, 1 sobre 4 mil. Dá pra fazer muita coisa bacana já com 1 sobre 4 mil. Isso, na minha opinião, não é tão crítico. A menos você ficar fazendo fotos com... de esporte, né? Que é um detalhe... do detalhe da velocidade. Ter essas funções, gente, eu acho super básico, né? Acho que... Todas elas aqui, você tá vendo que tá dando um IES aqui, então, nem se discute, né? Tem que ter prioridade de abertura, prioridade do disparador, controle totalmente manual. Então, isso é simplesmente o básico, tá? Exposer Modes e Sane Modes é um negócio que é bom ter, né? Quer dizer, quanto mais variedade aqui, mais legalzinho, né? Mas não é necessariamente crítico, né? É aquela coisa, né? É bom ter. Tá? É bom ter. Flash embutido. Todas tem, né? Com daquele estilo pop-up. Você apertou o botão, ele aparece. A distância do flash, né? Quanto que o flash vai atingir num determinado ISO. Se tem ou não, hot shoe, quer dizer, você pode colocar um flash mais simples ou um outro disparador que não tenha uma tecnologia dedicada do fabricante. Uma vez eu comprei uma câmera que só podia colocar dispositivos no flash que fosse do próprio fabricante. Qualquer outra coisa, eu não falava, porque era um pino lá, que era totalmente dedicado, então não faz sentido, né, gente? Então é bom ter um hot shoe porque aí você pode colocar um monte de dispositivo não só do fabricante, mas também de outros fabricantes. É bem legal. Recomendo muito que a máquina possa ser usada com hot shoe também, tá? Flash modes é legal. quanto mais flash modes tiver, melhor, né? Sincronismo do flash. É legal isso aqui, mas o dedicado automático costuma dar até 1 sobre 8 mil, que é pra fotografia criativa até bem melhor do que esses modos padrões, tá? Então, é legal, mas não é... eu não comprei o corpo por causa disso aqui, tá? Drive modes também, quanto mais estilos de disparo, melhor, né? Mas tem que ter basicamente isso aqui, o mínimo, né? Disparo simples, quando você aperta o botão fica disparando, ou com self-time, né? Esse conjunto aqui é o mínimo do mínimo do mínimo, tá? Número de frames por segundo, que a gente se aperta lá, sai... quantas fotos saem por um determinado segundo, né? Self-timer, quanto tempo ele vai trabalhar de self-timer, né? E... tipos de medição, multi, média, num pontinho só, também, quanto mais variedade tiver aqui, mais interessante é, tá bom? Aqui, um pouquinho mais avançado, né? Compensação de exposição, né? Quanto que você pode compensar a disposição por bracketing, e algumas que fazem até bracket de white balance, você olha que legal, você não tem certeza do balanço de branco que vai rolar, então, a máquina pode fazer mais fotos pra você. Fotografando em RAW, é, você pode acertar o white balance depois, não é tão crítico assim, né, pessoal? Então, é bom, mas não é... não é crítico. A parte de vídeo, né? Quais são as resoluções disponíveis, os formatos, né? Hoje em dia é muito popular o MPEG-4 HH-264 e o AVCHD, né? Mas acho que esses dois aqui são os mais populares, tá? Microfone, esquece, né, gente? Microfone, máquina, simplesmente não funciona, precisa ser um dispositivo externo, né? Ponto. Não tem muito o que falar nisso. tipo de chip, né, que vai colocar, quer dizer, praticamente igual, né, em todas essas máquinas. Conectividade, né, que tipo de cabo você pode usar, se é legal, né? É legal ver pra saber se você tem compatível ou não. Controle remoto, que normalmente é um opcional, não vem com a máquina, mas, eu mesmo tenho um que não é do próprio fabricante, então, se for alguma coisa padronizada, você pode comprar muitas vezes bem mais barato, que foi o que eu fiz, porque eu não tinha grana pra comprar do fabricante, custava três vezes o preço, você pode comprar de um outro fornecedor qualquer, né? Das características físicas, né, você tem aqui, se a máquina tem algum tipo de proteção, né, contra o ambiente, né? Então, essas duas aqui, elas são mais máquinas mais simples, né, mais frágeis, né? Essa aqui tem pra água e pó, né? E aqui também, água e pó é resistente, né? Pois é que eu não levaria uma criança dessas aqui sem uma proteção extra, uma capinha, uma coisa qualquer aí pra um ambiente mais agressivo, mas ela tem, enfim, ela tem um mega de um corpo aqui trabalhado e tal pra ser um pouco mais resistente, né? Tá? outra coisa que eu acho legal é o tempo de bateria, é uma coisa interessante pra se atentar, peso, isso aqui é fantástico, Quer dizer, infelizmente, essas máquinas desse tipo são mega pesadas, né? A que eu tenho atualmente pesa quase um quilo, é uma loucura, né? E dimensões, né? Quer dizer, as mais simples vão ser dimensões menores, mais leves, as mais profissionais, mais robustas e pesadas, ok? E aí tem uns frufru aqui das funções, né? Adicionais, como você poder comprar um opcional GPS pra marcar onde você tá, enfim, algumas coisas aqui eu acho que é mais frufru, não é tanto importante aí pra máquina, tá bom? Então, isso aqui encerra o nosso passeio sobre as características genéricas das câmeras pra gente poder procurar, olhar, pesquisar, enfim, ajudar na compra, tá bom, pessoal? Então, pessoal, pra concluir, eu gostaria de acrescentar que hoje as dificuldades pra se estudar o tema da fotografia são enormes, né? Um livro importado hoje você consegue trazer aqui pro Brasil via Amazon cerca de 30 dólares, né? Um livro de boa qualidade nacional cerca de 80 reais. Pra assistir um workshop com alguém de fora, um workshop bacana pra aprender um pouco sobre fotografia, você vai gastar por baixo 2 mil reais. Então, tudo é muito caro, muito difícil pra você ter algum tipo de acesso. Então, pensando nisso, eu pensei nesse projeto pra levar conhecimento, pra poder trazer pra vocês informações sobre técnicas fotográficas, Photoshop, Lightroom, né? E disseminar a informação de uma maneira fácil. Pra apoiar essa ideia, esse projeto, eu queria pedir pra vocês, então, que se você gostou dessa iniciativa, se você gostou do material, me ajude, Dê um like, comente, indique pra um amigo, tá? Ou, se você preferir, pode me mandar perguntas, né? Meu e-mail é eduardo.foto.site arroba gmail, aqui tá aqui no display, tô deixando aqui pra vocês verem, né? E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu trabalho com fotografia de retrato, né? Principalmente gestante e newborn, né? Os bebezinhos. Então, você pode conhecer minha página no Facebook, inclusive tem dicas, né? É www.facebook.com.br superfotografia, tá bom? Ou, meu site, que é www.foto.site.com.br, tá bom, pessoal? Obrigado pela audiência e até a próxima! E até a próxima!